Mateus capítulo 12 Ele, porém, lhes disse Não tem deslido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da procissão que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse Então disse aquele homem Estende a tua mão E ele a estendeu E ficou sã com a outra E os fariseus, tendo saído Formaram o conselho contra ele Para o matarem Jesus, sabendo isso Retirou-se dali E acompanharam-no grandes multidões E ele curou a todos E recomendava-lhes rigorosamente Que o não descobrissem Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías Que diz Eis aqui o meu servo Que escolhi O meu amado Em que a minha alma se compraz Orei sobre ele o meu espírito E anunciará aos gentios o juízo Não contenderá Nem clamará Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz Não esmagará cana quebrada E não apagará o morrão que fumega Até que faça triunfar o juízo E no seu nome Os gentios esperarão Trouxeram-lhe então Um endemoniado cego e mudo E de tal modo o curou Que o cego e mudo Falava e via E toda multidão se admirava e dizia Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus Ouvindo isto Diziam Este não expulsa os demônios Se não por Beuzebú Príncipe dos demônios Jesus porém Conhecendo os seus pensamentos Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo É devastado E toda a cidade O casa Dividida contra si mesma Não subsistirá E se Satanás expulsa a Satanás Está dividido contra si mesmo Como subsistirá Pois o seu reino E Se eu expulso os demônios Por Beuzebú Porque os expulsam então Vossos filhos Portanto Eles mesmos serão os vossos juízes Mas Se eu expulso os demônios Pelo Espírito de Deus Logo é chegada a vós O reino de Deus Ou Como pode alguém entrar em casa Do homem valente E furtar os seus bens Se primeiro não maniatar o valente Saqueando então a sua casa Quem não é comigo É contra mim E quem comigo não a junta Espalha Portanto eu vos digo Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens Mas a blasfêmia contra o Espírito Não será perdoada aos homens E se qualquer disser alguma palavra Contra o filho do homem Ser-lhe-á perdoado Mas se alguém falar contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado Nem neste século Nem no futuro Ou fazer a árvore boa E o seu fruto bom Ou fazer a árvore má E o seu fruto mal Porque pelo fruto se conhece a árvore Raça de víboras Como podeis vos dizer boas coisas Sendo maus Pois Do que há em abundância no coração Disso fala a boca O homem bom tira boas coisas Do bom tesouro do seu coração E o homem mau Do mau tesouro tira coisas más Mas eu vos digo Que de toda a palavra ociosa Que os homens disserem Hão de dar conta No dia do juízo Porque por tuas palavras serás justificado E por tuas palavras serás condenado Então alguns dos escribas E dos fariseus Tomaram a palavra Dizendo Mestre Quiséramos ver da tua parte algum sinal Mas ele lhes respondeu E disse Uma geração má E a dútera pede um sinal Porém Não se lhe dará outro sinal Senão do profeta Jonas Pois Como Jonas esteve três dias e três noites No ventre da baleia Assim estará o filho do homem Três dias e três noites No seio da terra Os nivinitas ressurgirão no juízo Com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram Com a pregação de Jonas E eis que está aqui Quem é mais do que Jonas A rainha do meio dia Se levantará no dia do juízo Com esta geração E a condenará Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E eis que está aqui Quem é maior do que Salomão E quando o espírito imundo tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso E não o encontra Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha-a desocupada Varrida E adornada Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E são os últimos atos Desse homem Piores do que os primeiros Assim acontecerá também A esta geração má E falando ele Assim a multidão Eis que estava fora Sua mãe E seus irmãos Pretendendo falar-lhe E disse-lhe alguém Eis que estão ali fora Tua mãe e teus irmãos Que querem falar-te Ele porém Respondendo Disse ao que lhe falara Quem é minha mãe E quem são meus irmãos E estendendo a sua mão Para os seus discípulos Disse Eis aqui Minha mãe E meus irmãos Porque qualquer Que fizer a vontade De meu pai Que está nos céus Este é meu irmão E irmã E mãe É whether a tên E a morte É que sejam Teu E quê? É que sejam